Quero meter de santinha Pra nós que essa fã Quero meter de santinha Pra nós que essa fã DJ Gabriel passou a visão Que te pegou bola Na casa em construção Que tem aqui do lado Olha o seu joelho Como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência dos amigos Que te pegou bola Sequência dos cria Que te pegou bola Não adianta botar band-aid O ator tá consumado Tá com o joelho ralado Gabriel vai pegar bola Dessa novinha safadona Gabriel vai pegar bola Dessa novinha safadona E sim, que quando a gente trabalha E sim, nós gatinga a novinha E sim, que quando a gente trabalha E sim, nós gatinga a novinha Sequenciado em ful e toma Soma, 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 ser pensado em tu e doma Ser pensado em tu e doma Tapa na burra da safada Tapa na burra da safada BMW é vender de Santinha Pra nós que é safada Quer meter de santinha pra nós que essa DJ Gabriel passou a visão Que te pegou bola na casa em construção Que tem aqui do lado, olha o seu joelho Como tá todo ralado, tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado, sequência dos amigos Que te pegou bola, sequência dos cria Que te pegou bola, não adianta botar band-aid O ator tá consumado, tá com o joelho ralado Gabriel vai pegar bola dessa novinha safadora E sim, que conteste trabalha, e sim, nós gatinho a novinha E sim, que conteste trabalha, e sim, nós gatinho a novinha Sequenciado em fui, toma, sequenciado em fui Toma, soma, 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 sequenciado em fui Toma, soma, 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 soma Tapa na bunda, não é safadona Tapa na bunda, não é safadona Sentenciado em fui, toma Tapa na bunda, não é safadona Tapa na bunda, não é safadona Tapa na bunda, não é safadona Tapa na bunda, não é safadona